Irmão, dá uma olhadinha aqui na tela, se tá aparecendo meu rosto também. É, pega aqui. É, né? Já passou mesmo. Já tem a sobrinha, né, irmão? É, já tem a sobrinha. Então tá bom, acerta aí. Perfeito. Beleza. Bom, gente, iniciando mais um projeto aqui no canal. Dessa vez eu vou fazer aqui uma mesa pra podcast. É uma mesa pequena, mas com todas as características de mesa do podcast, com furos e tal, espaço pra colocar o microfone também. Então acompanha aí o vídeo, vai ficar muito top. Vou estar utilizando aqui metalon 30x30 e tábua de pinos de 2,5 cm de espessura, tá? Eu vou mostrar aqui agora as medidas dos metalões. Mas por enquanto você já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Ative também as notificações. E lembrando que eu sempre deixo aqui na descrição o link de outros vídeos aqui no canal e também de todos os produtos e ferramentas utilizados aqui nesse vídeo. Então dá uma conferida lá também, que vale muito a pena. Então vamos aqui às medidas. Bom, tô utilizando aqui dois pedaços aqui de 1,54m. Corte reto assim dos dois lados, tá? Tô utilizando mais quatro pedaços aqui de 80cm, corte de 45 graus dos dois lados. E mais quatro aqui de 58cm, corte também de 45 graus dos dois lados, tá? Então essas aqui são as medidas dos metalões. E para o tampo eu vou estar utilizando duas tábuas, tá? De 2,5cm de espessura. Talvez eu coloque uma mais espessa, um pouquinho de 3cm de espessura, tá? Então são duas tábuas de 29cm de largura para dar 58cm total. Essas tábuas têm que ter 1,60m de comprimento, tá? Então acompanha aí o vídeo. Vamos agora iniciar a solda. Então para iniciar aqui, eu vou estar unindo aqui esses pedaços de 45 graus. Um maior com um menor, tá? Um maior com um menor. Deixa eles separadinhos aqui, ó. É só juntar aqui os os quadros magnéticos, mas pode ser outro. Sendo que isso aqui ajuda bastante, tá? É muito prático. Então agora é importante ter uma mesa bem apoiadazinha, tá? Vou colocar aqui. Pega a outra peça, né? Que é igualzinha a essa. Só vou girar ela aqui, ó. E o outro macete aqui é esse, ó. Vou verificar os quadros, tá? Aqui deu 98.6. Aqui já deu 99.3. Então tá maior esse lado. Eu preciso, de alguma forma, encolher ele aqui, tá? 98.9. Pronto, 98.9. Já acertei de primeiro. 98.9. Tá igual. Agora eu posso terminar de pontear aqui. Agora eu vou fazer outro quadro desse, com essas outras peças aqui. Preciso também preencher todas essas soldas aqui, tá? E já volto pra segunda parte aqui da soldar. E já volto pra fazer outro quadro desse, com essas peças aqui. Então agora, que já tá todo esmarilhado aqui, né? Ó. Fica alguns microfuros aqui, que até a tinta já cobre, mas... Provavelmente a gente vai passar aqui uma massinha ainda, pra cobrir tudo certinho, tá? Vamos agora então pra segunda etapa da solda. Então agora eu vou tá utilizando esses dois pedaços de 1 metro e 54 centímetros, tá? Eu vou reservar. Eu fiz aqui uma marcação, tá? Eu vou mostrar aqui quantos centímetros ficou. Então ela vai ficar assim, ó. Aqui ela tá, na verdade, de cabeça pra baixo, né? Então eu vou colocar aqui. Um, eu vou utilizar aqui pra manter os 90 graus aqui do pé. E o outro pra fazer esses 90 graus daqui. Eu não estou colocando aqui essa base, essa haste, rente com o pé, com a coluna do pé. Tô colocando ele aqui a 6 centímetros, tá? Porque aqui a madeira vai passar e a gente vai ter um espaçozinho pra poder prender os microfones, tá? Então aqui eu já posso pontear aqui em cima e na lateral também. Feito isso, eu já posso colocar outra haste dali ou posso colocar outro pezinho do outro lado, tá? Tanto faz. Eu vou colocar logo essa outra haste aqui. Deixa eu melhorar aqui a posição. Agora sim eu vou colocar outro pé, tá? Então eu vou tirar aqui. Eu posso tirar. Já tá mais estabilizada a peça. E agora antes de preencher as soldas, vou fazer algo aqui que eu sempre faço e fica também como dica, tá? Aqui, embora esteja ponteado, ó, ainda tem um pouco de flexibilidade. E conforme eu for soldando aqui, os pezinhos podem fechar mais ou abrir mais, tá? Então eu prefiro estabilizar ele. Então eu posso estar estabilizando ele aqui mesmo na mesa, colocando em alguma posição e prendendo. Ou eu posso fazer como geralmente eu faço aqui. Então agora eu posso utilizar um metalom ou, no caso aqui, eu vou utilizar uma cantoneira. Colocar ela aqui em cima. E aqui eu vou prender com esses sargentos aqui de duas polegadas. E aqui, antes de fazer o aperto total do sargento, eu vou verificar a mesma distância que tiver aqui embaixo. Tem que estar lá em cima também. Se não tiver, eu coloco na posição e travo ele. Aqui tá com 1,60m, tá? Tá 2mm a mais do que eu queria, mas não tem problema pra esse projeto. Aqui deu menos, um pouquinho. Então eu vou colocar aqui em 1,60m, ponto 2mm. E agora eu vou estabilizar aqui a peça. Conferir. 1,60m, ponto 2mm, certinho. Agora eu posso preencher as sodas aqui, posso virar aqui a mesinha, encher as sodas do outro lado, tá? Então não vai ter problema algum. Na verdade, eu vou até começar pelo outro lado, já que esse aqui já tá ponteado. Então eu começo as sodas do outro lado. E aí E aí Agora sim eu volto a peça pra cima e preencho aquela solda, né? Vou colocar a mesa aqui no chão pra vocês verem como ficou, como tá ficando na verdade. Oitenta de altura, cinquenta e oito aqui, a largura, um metro e sessenta de comprimento. Como eu falei, teve esse recuo aqui, ó, foi de seis centímetros. Que a madeira vai vir aqui, então vai ter espaço pra colocar os microfones aí de um lado e do outro. Até que não tem uma mesa tão pequena não, tá um tamanho bom. Então agora eu vou esmerilhar tudo, tá? Eu vou virar ela na parte de baixo ali, ó. Eu vou colocar duas porcas, duas ali e duas aqui, tá? Então as porquinhas pra botar os pezinhos reguláveis, que é onde colocar, ela vai ter estabilidade. E aqui em cima vamos fazer aqui, ó, alguns furos ali também. Pra parafusar, de baixo pra cima, parafusar o tampo. E aqui em cima, ó, alguns furos ali também. Essa porquinha vai ficar aqui até o final da pintura. Ela também já protege de entrar tinta aqui na porca, tá? Esse parafuso aliás. No final eu vou tirar o parafuso no lugar dele, hein? Vou colocar o pezinho da mesa. E aqui em cima. Tchau. 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 Agora vou fazer, a gente vai fazer o lixamento aqui final desse tampo. Foi feito aqui dois furos, né, pra passar os cabos. esse furo aqui a gente botou uma broca chata aqui, fez um furo, fez outro furo aqui e depois pontou com a tico-tico pra ficar esse furo aqui oval pra poder passar, que foi emmaçado essa massa aqui tem no canal também pra tudo emmaçado eu vou fazer esse lixamento e depois já vai pro lixamento final, lixa de acabamento na rota orbital pra finalizar aqui com a pintura finalizar aqui com a tico-tico finalizar aqui com a tico-tico Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para a espessura não ficar muito Na hora de colocar os microfones E aqui para passar os cabos Dos microfones O que você achou? Deixa aí o seu comentário Se não é inscrito ainda se inscreve no canal Curte o vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau